Oi, seja bem-vindo a mais um episódio da série temática sobre o novo regimento interno do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Ponto de atenção, eu sou Bruno Gameiro, professor da Escola de Contas e Gestão do Estado do Rio de Janeiro e dessa vez nós, continuando a etapa referente às normas processuais, vamos abordar os processos referentes aos atos de pessoal. Então, certamente você já assistiu o episódio referente às competências e nós vimos que o Tribunal de Contas tem competência para analisar atos de pessoal, retinentes ao registro desses atos de pessoal e mais à frente o regimento interno vai dizer para a gente o seguinte, vamos ao slide, artigo 66. Ao Tribunal de Contas compete apreciar para fins de registro a legalidade dos atos de, um, admissão de pessoal ao qualquer título para carga efetiva, emprego público ou contratação temporária e dois, concessão de aposentadoria, transferência para reserva remunerada, reforma e pensão e da respectiva fixação de proventos. Então, volta aqui, né? Os atos de admissão e de inativação levados a efeito pela administração devem ser submetidos ao Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro para um exame de legalidade e esse exame de legalidade pode levar ao registro desse ato e o ato assim completa o seu ciclo de formação ou a recusa de registro do ato quando é verificada alguma ilegalidade na concessão ou na concessão da inativação ou na admissão do pessoal, na admissão de pessoal, ok? Então, vamos avançar que o regimento dispõe também o seguinte, artigo 66, parágrafo 5º. O Tribunal ordenará o registro dos atos que considerar legais e, e agora, recusará o registro dos atos editados em desconformidade com a legislação aplicável. Então, como eu disse, com o registro, o ato completa o seu ciclo de formação. Se o registro é recusado, o ato não completou o seu ciclo de formação e, a partir daí, existirá alguma consequência que vai dizer para a gente o regimento interno. Vamos lá, artigo 67. A recusa do registro implicará reconhecimento da nulidade do ato, devendo o órgão jurisdicionado adotar as medidas regularizadoras cabíveis. Então, volta aqui para mim. Se o ato não completou o seu ciclo de formação em função de uma ilegalidade, a negativa de registro ratifica a nulidade desse ato. Ato nulo não pode surtir efeitos válidos. Ok? Então, a consequência, vamos voltar a ler o artigo, é a adoção das medidas regularizadoras cabíveis, inclusive fazendo cessar todo e qualquer pagamento decorrente do ato impugnado. Agora, atenção, sob pena de responsabilidade solidária do gestor pelo ressarcimento das quantias pagas após essa data, além de aplicação das sanções cabíveis. Então, volta aqui para mim. Você, gestor, que recebeu uma comunicação processual e, se você não sabe o que é, vai lá no episódio de referência às comunicações processuais. Recebeu uma comunicação processual do Tribunal de Contas recusando o registro de um determinado ato de inativação ou da admissão de pessoal. Você tem que tomar as medidas cabíveis à declaração de nulidade desse ato ou, ou, ou a adoção das medidas saneadoras pertinentes, pois, caso você se não faça, além de uma eventual sanção, pode ser responsabilizado pelos pagamentos indevidos a partir de então efetuados. Ok? É bem clara a disposição do artigo e, assim, é muito importante que os gestores compreendam, né, as consequências da recusa de registro e as consequências da não adoção das medidas regularizadoras. Tudo bem? Vamos avançar. Artigo 67, parágrafo único. Recusado o registro do ato, a autoridade administrativa poderá editar novo ato, se for o caso escoimado das regularidades verificadas, submetendo-o à apreciação pelo tribunal. Então, volta aqui para mim, né? Se indicou a irregularidade, por exemplo, de uma parcela da aposentadoria, da reforma da pensão, né, é possível a edição de um outro ato de inativação não contendo essa parcela, ok? E aí, ao saneamento dessa irregularidade e o tribunal de contas, né, uma vez submetido esse novo ato ao tribunal, poderá providenciar, determinar o registro desse ato. Ok? Então, essas são, basicamente, as disposições do tribunal de contas referente aos atos de pessoal. Aos atos de pessoal. Beleza? Então, vamos avançar e falar um pouquinho sobre as consultas. Vamos lá, ó. Artigo 98. O tribunal decidirá sobre consultas quanto a dúvidas suscitadas na aplicação de dispositivos legais e regulamentares concernentes à matéria de sua competência. Então, volta aqui para mim. Senhores, a utilização da consulta, ela é muito importante, né? Existem alguns legitimados, enfim, essa parte basta mera leitura do regimento interno. Nós não vamos abordar aqui. Mas a utilização da consulta, ela é muito importante porque ela tem esse caráter de orientar o gestor a proceder da forma, de acordo com a lei e com os regulamentos. O tribunal de contas tem, até em função da lei de introdução às normas do direito brasileiro, tem a consulta como instrumento de auxiliar, de auxílio de verdade do gestor, pois manifestará... Olha o parágrafo aí primeiro. Vamos lá. A resposta da consulta terá caráter normativo e efeito vinculante. Agora, ó. Constituindo pré-julgamento da tese, mas não do fato ou caso concreto. Então, volta aqui para mim, né? Aquela questão em tese, o julgamento da consulta sobre aquela questão em tese, ela vai ser, ela pode ser aplicada naquele caso concreto. Aquela tese, aquela situação jurídica, aquela dúvida, ela vai guiar com efeito normativo e vinculante ao tribunal de contas. Muito embora o caso concreto possa conduzir à inaplicabilidade daquela tese. Isso pode acontecer. Mas você, sendo munido de uma tese em sede de consulta, certamente atuará em conformidade com a norma e com a legalidade e certamente com o entendimento do tribunal de contas. O que pode ser melhor do que adotar, do que atuar com o entendimento do tribunal de contas? Tudo bem? Então, utilizem a consulta. É um instrumento muito poderoso, tão poderoso que, olha só o que diz para a gente o artigo 102. O tribunal dará ampla publicidade às respostas às consultas que lhe forem formuladas, divulgando-as no seu sítio eletrônico e no DO do Estado do Rio de Janeiro ou naquele que vier a substituí-lo. Então, volta aqui para mim. O entendimento, a disseminação das teses, das respostas às consultas é tão importante, é tão relevante, que se você entrar no portal do Tribunal de Contas, tem lá um campo específico sobre as consultas onde você consegue pesquisar itens, pesquisar palavras ou, enfim, expressões que podem te auxiliar a dirimir alguma dúvida na atuação. E vamos imaginar que nesse repositório de consultas não conste a dúvida que você tenha. É possível que você venha ao Tribunal de Contas e formule uma consulta. E a sua dúvida será brevemente respondida pelo Tribunal de Contas e você terá segurança jurídica. Eu acho que essa é a palavra de hoje em dia da atuação do gestor. Você terá segurança jurídica para promover os seus atos, enfim, promover a gestão da coisa pública. Ok? Então, repita, a consulta é um instrumento muito interessante. Utilizem a consulta e acessem o portal do Tribunal de Contas, que o repositório de consultas é de fácil aferição, está ali bem na página inicial. Então, entra lá, entra lá. Tá bom? Vamos avançar agora. Vamos começar a abordar o tema referente aos recursos. Tudo bem? Eu vou iniciar aqui, nesse nosso episódio, dizendo para vocês, expondo para vocês as disposições do regimento interno, que deixam claras as situações em que não cabe recurso. Então, não adianta apresentar recurso contra essas situações porque o recurso não cabe. Tudo bem? Então, vamos lá. Vamos à leitura do slide, artigo 156, parágrafo 2º. Vai dizer para a gente, são irrecorríveis. 1. Os despachos. Então, volta aqui para mim. Despacho não tem conteúdo decisório. Então, despacho, o relator determina o encaminhamento do processo à unidade técnica, ao MP. Então, esses despachos sem conteúdo decisório, não cabe recurso. Tudo bem? Inciso 2. Os pareceres prévios emitidos sobre as contas prestadas pelo governador e pelos prefeitos municipais. Então, volta aqui para mim. Não cabe recurso, recurso nenhum. Não cabe recurso contra parecer prévio nas contas de governo. Por quê? Por que não cabe? Porque o tribunal não profere um julgamento. O tribunal não profere uma decisão. Ele emite um parecer prévio. E quem julga as contas de governo é o poder legislativo. Por essa razão, não cabe recurso contra os pareceres prévios emitidos pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Tudo bem? Inciso 3. Os acordos que veicularem solução de consulta. Então, volta aqui para mim. Mais uma vez. A consulta não tem um efetivo contraditório. Ela é elucidação de uma dúvida. Ok? Então, a elucidação dessa dúvida não pode ser atacada através de um recurso. Vamos imaginar que há uma consulta... Se estabelece uma tese. Ah, eu não concordo com essa tese, professor. Muito bem. Se você for um dos legitimados, formule uma consulta dizendo as razões que indicam que aquela tese está equivocada. Então, uma consulta revoga a outra, substitui a outra. Ok? Não é recurso. Não é recurso. Tudo bem? Vamos avançar. Inciso 4. Os acordos que aprovarem ou rejeitarem termos de ajustamento de gestão. Então, volta aqui para mim. Nós vamos abordar o termo de ajustamento de gestão um pouco mais à frente. Tá bom? Mas o que eu posso adiantar para vocês nesse momento é já o seguinte. Contra esse acórdão que rejeitou a prova... Contra o acórdão que rejeitou a prova o termo de ajustamento de gestão, não cabe recurso. Não cabe recurso. O que você pode fazer? Você pode apresentar um novo termo de ajustamento de gestão. Submeter um novo termo de ajustamento de gestão, preferencialmente saneando uma eventual impropriedade que foi indicada pelo Tribunal de Contas. Ok? Vamos avançar. Os acordos que aprovarem as notas técnicas. Então, o Tribunal de Contas, mais uma vez, para fins de conferir segurança jurídica, auxiliar os gestores no trato da coisa pública, na condução da administração, emite notas técnicas contendo orientações sobre temas gerais. Essas notas técnicas, os acordos que aprovam essas notas técnicas, não cabe recurso em face dos acordos que editam essas notas técnicas. Ok? Vamos avançar mais um pouquinho. Também não cabe recurso contra os acordos que aprovarem súmulas. Então, volta aqui. O Tribunal de Contas aprova, tem um repositório de súmulas, e nós vamos abordar essa parte de jurisprudência em um momento oportuno. Ok? O acordo que aprova a súmula não está sujeito a recurso. O interessado, se for o caso, deve vir ao tribunal e explicar as razões que indicam a necessidade de cancelamento ou de modificação daquela súmula. Ok? E vamos avançar aqui mais um pouquinho nessa situação do artigo 156, parágrafo 3º. Na hipótese de recurso interposto pelo Ministério Público de Contas, é necessária a instauração do contraditório, mediante a concessão de oportunidades para oferecimento de contra-razões, quando se tratar de recurso tendente a agravar a situação do responsável. E mais uma hipótese, parágrafo 4º. Havendo partes com interesses opostos à interposição de recurso por uma delas, e seja a outra a apresentação de contra-razões no mesmo prazo dado ao recurso. Retorna aqui para mim. Nos processos do Tribunal de Contas, não existem partes propriamente, como é no processo judiciário. A relação processual é travada entre o tribunal e o interessado. Mas a intervenência do Ministério Público em um processo legítimo, obviamente, que indique a interposição de um recurso que tende a piorar a situação de alguém que travou essa relação com o Tribunal de Contas, e também em processos, por exemplo, com processos de representação, que é interposto, que é apresentada por uma empresa em face de outra, ou impugnando um procedimento licitatório em que outra empresa também participou, ou a própria administração, essas partes, por haver uma espécie de interesse contraposto, o Tribunal de Contas nesse recurso deve observar o contraditório. Ou seja, o Ministério Público de Contas interpondo o recurso ou uma parte com interesse contraposto a outra interpondo o recurso, o Tribunal observará o contraditório e determinará o chamamento dessa outra parte com interesse para apresentar as suas contrarrazões, para explicar as razões que indicam o desprovimento daquele recurso que foi interposto pelo outro interessado ou pelo Ministério Público. Ok? Então o Tribunal de Contas assegura, nesses casos, o contraditório ao interessado. Tá bom? Então, pessoal, esses foram os assuntos que nós abordamos hoje. teremos ainda algumas aulas sobre processo no Tribunal de Contas e conto com a sua participação, ok? Muito obrigado e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!